Olá, excelente dia para você, você estava acompanhando aí as notícias do Brasil e do mundo no Primeiro Impacto, vem comigo agora para ficar muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Vamos juntos até o meio-dia nesta sexta-feira, 8 de setembro, e além da TV você também pode acompanhar a nossa transmissão pelo portal sbtinterior.com.br ao vivo. Eu começo a edição de hoje falando de uma história absurda que aconteceu em Araçatuba. Um homem tentou matar os pais idosos com golpes de facão. Eu vou chamar agora o repórter Rafael Rodrigues, que tem todos os detalhes para a gente. Rafa, bom dia. Esse filho aí foi preso pela polícia? Bom dia, Rodolfo. Bom dia, pessoal de casa. Olha, felizmente, sim, ele foi preso em flagrante. A polícia foi comunicada para seguir aí essa ocorrência na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, que fica nas margens aqui do município de Araçatuba. Foi até o local, encontrou as vítimas, um casal de idosos e também o autor do crime, dessa tentativa de homicídio. Lá, a equipe dos policiais comunicou e solicitou a chegada do SAMU. Os idosos tiveram que ser socorridos por uma unidade da UTI móvel do SAMU e foram levados até a Santa Casa da cidade. A vítima foi levada ao pronto-socorro municipal e foi atendida. Depois que foi atendido, o autor do crime foi trazido para a delegacia e vai passar por audiência de custódia hoje. Os pais, o casal de idosos, estão lá na Santa Casa, seguem aí sob os cuidados, mas como de praxe, né, Rodolfo? A Santa Casa não divulga o estado de saúde de vítimas aí de crime. Forçando, a gente viu que o áudio do Rafa teve um pouquinho de problema, muito vento ali, ele está assim na transmissão dele pela internet. Mas só para complementar então, esse caso aconteceu, a polícia encontrou essa situação depois que os pais relataram que estavam feridos. Tanto os pais quanto também esse filho estavam com ferimentos aí nas mãos, pelo corpo. Os dois, os pais idosos, foram levados para atendimento na Santa Casa, ficaram ali em observação, né, Rafa? Já foram liberados. E o filho, que foi preso pela polícia, ele passou pela audiência de custódia e permanece preso, foi levado para a cadeia de penapes. A gente, claro, lamenta muito um caso absurdo desse de um filho tentando aí matar os pais com golpes de facão. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Rafa, obrigado pelas informações, bom trabalho aí pra você. E a polícia procura por um homem que espancou a ex-mulher ontem à noite em Rio Preto. A Melissa Alcântara tem as informações pra gente. Ô Mel, bom dia pra você. Como foi esse crime, hein? Oi, Rodolfo, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, esse casal já estava separado há sete meses, mas tinha uma boa relação. E o que a mulher contou para os policiais é que estava na casa do ex, ela tem 39 anos de idade, ele tem 52 anos de idade, ela estava na casa do ex e ele pediu pra ver o celular dela. Ela não entregou o aparelho e aí ele acabou ficando agressivo e descontrolado. Ela contou que ele pegou uma faca, fez várias ameaças, disse que foi enforcada e que ele deu uma cabeçada até na cabeça dela e que ela perdeu ali os sentidos. Durante essas agressões, a filha dela ligou, ela conseguiu atender ao celular e pediu ajuda. Depois disso, ele tomou o celular da mão dela e jogou no chão com violência, destruindo o aparelho. A filha foi buscar a mãe, a mãe foi socorrida, estava ali com vários ferimentos pelo corpo e, quando foi registrar o boletim de ocorrência, teve ali uma surpresa, porque descobriu que o ex era procurado pela justiça. Ela foi socorrida, como eu disse, e o ex agora está foragido. E a gente espera que a polícia encontre esse homem, pra que ele pague pelo crime que ele já estava respondendo e agora por essa agressão com essa ex-mulher. Mais uma cena lamentável de homem, a gente sempre fala isso aqui, né Mel? De homem que acha que é dono da mulher e que pode agredir ela a qualquer momento. É um absurdo, isso não deve acontecer e a gente torce que a polícia realmente encontre este rapaz. Obrigado pelas informações por enquanto, viu Mel? E um adolescente que morava em um abrigo municipal em Andradina foi apreendido por suspeita de estupro. Essa informação, quem vai passar pra gente é a Jéssica Tabas. Oi Jéssica, bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos. Esse adolescente, ele já foi levado pra Fundação Casa de Arasatuba. Um adolescente de 16 anos, melhor dizendo, ele morava, como você disse, em um abrigo de Andradina e ele foi apreendido por ter praticado um estupro ali dentro da unidade. Os policiais ficaram sabendo desse caso, foram até o local, então apreenderam esse adolescente lá. A direção da instituição ficou sabendo dessa ordem judicial. Diante desse fato, Rodolfo, o adolescente foi levado primeiro pra delegacia de Andradina, onde prestou todos os esclarecimentos e em seguida então levado pra Fundação Casa de Arasatuba. A investigação desse caso está em segredo de justiça. Por isso, as informações por hora que nós temos desse caso são essas que a nossa equipe conseguiu apurar, viu, Rodolfo? Normalmente esses casos que envolvem menores, né, Jéssica, existe esse cuidado aí com a identidade pra preservar também esse jovem de 16 anos. Então a justiça adota esse hábito de manter o processo em sigilo. A gente acompanha e qualquer informação a gente também atualiza o pessoal de casa. Obrigado pelas informações. E um jovem de 22 anos foi preso suspeito de furtar e abater um boi em uma propriedade rural de ouro verde. Segundo a polícia, ele estava oferecendo a carne à venda pra moradores da cidade, o que levantou o suspeito. Na casa dele e de um irmão foram encontrados cerca de 18 quilos. Toda a carne apreendida foi entregue ao dono do animal. O suspeito confessou o crime e, como não houve flagrante, ele foi liberado e vai responder em liberdade por furto qualificado de gato. E ainda hoje, uma reportagem exclusiva sobre vendas de cartões clonados. Vamos mostrar como bandidos agem e como as vítimas são enganadas. Essa reportagem já já e você vai ver ainda que o setor de hotelaria de Olímpia já é o segundo maior do estado. Por ano, o município recebe mais de 3 milhões e meio de turistas. E a Delegacia da Receita Federal começou uma nova forma de atendimento em Libras. A Melissa Alcântara adianta um pouquinho pra gente. Oi, Nel. Pois é, as agências em todo o estado já estão prontas para o atendimento em Libras. Mas daqui a pouquinho eu explico tudo, Rodolfo. Combinado, então. E hoje é o último dia pra fazer as inscrições para o primeiro Festival Gastronômico de Catanduva. Que delícia, hein, Lari? É bem bacana, viu, Rodolfo? Olha, os interessados, os donos de estabelecimentos interessados devem fazer a inscrição através de um formulário online. Mas eu trago os detalhes já já. Daqui a pouco você explica tudo isso. Até já. Tem essas e outras notícias daqui a pouquinho. Eu volto já. Fica comigo agora, 11 horas e 8 minutos. Já estou de volta e com um recado pra você. Atenção porque o Supermercados Rondon tem uma novidade incrível pra você. Chegou o aplicativo Meu Rondon, que vai deixar o seu dia a dia muito mais prático. São muitas as vantagens. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e olha que legal, compartilhar com quem quiser. Além de você poder conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos Supermercados Rondon. E o principal, olha só, você vai poder fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa boa, né? E o melhor, é que tudo isso vai estar aqui, na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível pra ser baixado agora mesmo na App Store e também na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom! E encerra hoje as inscrições para a primeira edição do Festival Gastronômico, que está sendo realizado pela Prefeitura de Catanduva, em parceria com a Associação Alimentação Forte. Por isso, eu vou chamar aqui agora a repórter Larissa Cruz, que inclusive é aniversariante do dia. Está ficando mais experiente hoje, né, Lari? Parabéns, primeiramente, pra você. Um excelente dia, viu? Obrigada, Rodolfo. Realmente, né, gente? Eu falo que depois dos 28, que é a idade que eu estou fazendo, eu vou parar de contar. Então, vou ficar aí nos 28 um bom tempo, viu? E é isso mesmo, viu? A Prefeitura... Isso aí, pode completar. Eu vou te perguntar como fazer, então, pra se inscrever. Continua, então. Vai lá. Isso, olha. Segundo a Prefeitura, né, esse festival tem o objetivo de promover cultura gastronômica de Catanduva e os donos dos estabelecimentos, né, do município que têm interesse em participar devem se inscrever, devem inscrever os seus pratos por meio do formulário online disponível no site da Prefeitura, que é o www.catanduva.gov.br. Precisa também enviar uma cópia do Alvará, tá? Só que, atenção, como o Rodolfo disse, se encerram as inscrições hoje. Então, tem até hoje quem tiver interesse em participar. O custo da inscrição é de R$ 150,00. O festival será avaliado com base em três critérios. Apresentação do prato, sabor e atendimento. Os três primeiros colocados aí receberão uma premiação simbólica, mas também vão ter aí uma divulgação dos seus estabelecimentos e dos seus pratos nas redes sociais oficiais aí da Prefeitura e nos canais parceiros. Então, tem aí uma premiação simbólica, mais divulgação. Então, é bem bacana participar, né, Rodolfo? E movimenta aí a gastronomia da cidade, o pessoal conhece os seus pratos, o seu local de atendimento. É bem bacana. Se você tem interesse em participar, já se inscreve aí, não perde aí a data da inscrição, que é só até hoje. Olá, eu vou até aproveitar e pedir para a nossa chefe para me escalar para fazer a cobertura desse festival. Porque, assim, olha, quando a gente trabalha fazendo reportagem de festival gastronômico, é sempre muito bom, viu, Lari? Se você, por acaso, não for fazer, pode me escalar que eu vou lá com muito gosto. É legal, né? Valeu, Lari. Obrigado pelas informações. É bem bacana. Pode falar. É bem bacana, mas é na minha região, Rodolfo. Fica aí por Araçatuba. Se você quiser, você vem comigo. Vem comigo. Não vai ser dessa vez que eu vou me dar. Minha região, pode deixar que lá eu me viro. Isso aí, aproveita então, Lari. Obrigado e feliz aniversário mais uma vez. Aproveite o seu dia, tá bom? Tchau, tchau. Ó, e com mais de 3 milhões e meio de turistas por ano, Olímpia tem se consolidado como um dos maiores destinos turísticos do país. A rede hoteleira da cidade é hoje a segunda maior do estado, ficando atrás somente da capital paulista. Há dois meses, o Jorge saiu de Fortaleza para trabalhar em Olímpia. A hotelaria tem essa particularidade. A gente anda muito e roda muito por aí, né? Mas quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante feliz. Porque é uma cidade que tem crescido, é um grupo que tem crescido incrivelmente em todos esses anos. E eu vi uma perspectiva de crescimento, tanto profissional, e para trazer um pouco do Nordeste, um pouco de atendimento para essa cidade tão bacana que tem me recebido tão bem aqui. A bagagem com a experiência em grandes resorts foi importante na hora da contratação. A função dele é capacitar os funcionários. Todos os dias e todas as semanas tem uma perspectiva de treinamento diferente. Não só de atendimento, como lidar com hóspedes, a parte dos nossos bares, a gastronomia em si, os nossos gastronomia precisam provar da nossa comida para vender e ela melhor. Então a gente tem trazido essa diferencial para cá também. Segundo o diretor de operações do empreendimento, foram gerados neste ano 80 empregos diretos e 120 indiretos em todos os hotéis do grupo. Com novos investimentos e o aumento no fluxo de turistas, o recrutamento de novos funcionários se torna constante. A capacitação hoje é o maior desafio, a gente tem mão de obra em Olímpia, a gente ainda tem que procurar mão de obra fora, a gente não só procura fora do estado, mas também na cidade de satélites aqui perto. E o treinamento e a capacitação do colaborador é o mais importante para a gente hoje. Então é treinar, capacitar para que ele possa estar preparado para o mercado. Com um fluxo de 3 milhões e meio de turistas por ano, Olímpia tem hoje 34 mil leitos, sendo a segunda maior rede hoteleira do estado e a quinta do Brasil. Somente neste ano, a cidade já registrou cerca de 2 milhões de visitantes, de janeiro a julho, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de hotelaria emprega hoje por volta de 8 mil pessoas, direta e indiretamente. O principal atrativo da cidade, o Termas dos Laranjais, emprega hoje mais de 800 funcionários diretos e indiretos. Prestes a completar 40 anos de história, a expectativa para este ano é que o parque atraia ainda mais turistas. Esperamos chegar no final do ano com em torno de 10 a 15%. Isso eu sendo um pouco moderado, não estou sendo otimista, mas assim, eu espero um crescimento de 10%. Isso para nós representa quase 200 mil pessoas. Em Aracatuba tem vagas para açougueiro, atendente, auxiliar de limpeza, auxiliar de embalagem e auxiliar de costura. Para acessar essas e outras vagas, basta entrar no vagasaracatuba.com.br. Em Presidente Prudente tem oportunidades para carpinteiro, chapeiro, repositor, porteiro e copeiro. Acesse prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Em São José do Rio Preto, as vagas são para entregador, jovem aprendiz, secretária, soldador e vendedor, além de outras oportunidades. Basta acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E a Delegacia da Receita Federal começou uma nova forma de atendimento em Libras. Vou conversar agora com a Melissa Alcântara, que tem as informações para a gente. Ô Mel, bom dia. Todas as agências estão aptas a prestar esse tipo de atendimento em Libras? É isso mesmo, Rodolfo. As agências de todo o Estado já estão prontinhas para realizar esse tipo de atendimento. E aqui na região, atendimento em Libras começou na segunda-feira. A gente está aqui com o Paulo Sérgio Cláudio, ele que é auditor fiscal da Receita Federal. E vai explicar um pouquinho para a gente como é que está sendo realizado esse atendimento, como é que vocês estão trabalhando. Bom dia. Oi, bom dia. Sim, isso mesmo. Começou o atendimento em Libras na última segunda-feira, dia 4 de setembro. E o atendimento é feito em todas as unidades da Receita Federal, no Estado de São Paulo. O atendimento é das nove da manhã ao meio-dia. A pessoa pode agendar tanto pelo site, como também pode vir presencialmente direto, sem fazer o agendamento. A gente está mostrando aqui para o pessoal de casa entender mesmo como é que está sendo realizado o atendimento. Fica aqui o cidadão, quem precisa do serviço, lá no computador. Fica a pessoa que vai traduzir toda essa conversa e quem vai realizar o atendimento é o servidor aqui da Receita, que vai realizar todo o processo. Explica para a gente e antes disso tudo, como era feito? Era mais trabalhoso? Como é que era? Sim, isso mesmo. Antes desse atendimento em Libras, a pessoa que comparecia aqui na Receita com esse tipo de demanda era atendida para os nossos servidores mesmos, mas não eram especializados. Eventualmente tinham que trazer uma outra pessoa para ajudar ou escrever o que ele precisa. Agora, centralizando esse intérprete num único local, que pode direcionar o correto atendimento, fica muito mais fácil para o cidadão. Quer dizer, uma ferramenta importantíssima de inclusão que vai garantir realmente que o serviço seja prestado de maneira ágil, de maneira mais correta possível, não é? Perfeito. A gente está, esse ano, principalmente, focando bastante na Receita Cidadã. É um projeto nosso aqui da Receita Federal que visa justamente a inclusão social, entre outras coisas. Tá certo, obrigada. Muito interessante. Realmente um facilitador aqui na Receita Federal, Rodolfo. E além de ter a inclusão, né, Mel? Também vai agilizar o atendimento. É respeito, né? É respeitar essas pessoas que têm esse problema. Então, a Receita Federal desenvolvendo esse atendimento em Libras vai facilitar muito e, principalmente, vai trazer respeito a essas pessoas. Mel, obrigado pelas informações. E as vendas de livros tiveram uma queda de quase 9% no mês de julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. E, diante desse desafio, o mercado editorial tem buscado alternativas para estimular as vendas. E uma delas é o audiolivro, um formato voltado para conquistar novos leitores. Um clássico de Machado de Assis. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. O audiolivro tem 8 horas de duração. Janaína gosta de ouvir em casa e quando faz caminhadas. Tem que caminhar com ele, sei lá, 4 vezes por dia. Foi uma das formas que eu usei para otimizar o tempo e passar a ouvir audiolivro também. E eu procuro todas as formas possíveis de buscar conteúdo. Na maior produtora de audiolivros do país, mais de 50 profissionais dão vozes às histórias. Opa! Nuvem é uma coisa boa para ser. O Cleiton resolveu apostar nesse novo negócio a partir de uma dificuldade pessoal. Eu sou disléxico. A leitura, para mim, sempre foi uma dificuldade, apesar de amar ler. É uma profissão que eu escolhi por amar ler. E dentro dessa dificuldade, o audiolivro, ele me ajuda onde a leitura visual não consegue me atingir. É uma opção também para pessoas com deficiência visual, que podem acompanhar as reviravoltas e as emoções de um bom enredo. O audiolivro, ele chegou para ficar e ele chegou para conquistar cada vez mais adeptos que querem entrar no mundo da leitura. Conteúdos digitais, como e-books e audiolivros, representam hoje 6% do mercado editorial nacional. O interesse por esse tipo de livro surgiu com mais frequência na pandemia. E tem sido uma alternativa para alavancar as vendas que sofreram uma queda no último ano. Em julho, foram vendidos mais de 4 milhões de livros no país, quase 9% a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são de uma agência internacional de pesquisa e foram divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Mais da metade da população brasileira declara não ter o hábito de leitura. E cerca de 30% alegam nunca ter adquirido um livro na vida. Mas apesar desse cenário, o conhecimento ainda é uma grande ferramenta de transformação social. Não se faz educação sem livros. Então, o livro é um instrumento, já disse, séculos, melhor instrumento na humanidade para preservação e transmissão da educação e da cultura. E ter o nosso cantinho para morar é bom demais, né? E se você que está aí me assistindo está procurando imóveis para comprar e sair de uma vez por todas do aluguel, eu tenho uma dica super bacana. Na Pacaembu, você vai realizar esse desejo. Afinal, pensou em casa, comprou o Pacaembu. É isso mesmo, a maior construtora de casas do Brasil tem projeto ideal para você realizar o sonho da casa própria com as melhores condições e parcelas que cabem aqui no seu bolso. Afinal, já são 30 anos de experiência no mercado, com mais de 160 bairros planejados e mais de 50 cidades de atuação. Então, é muita experiência, então faça como mais de 75 mil famílias que confiaram na Pacaembu e conquistaram a casa própria. São diversas oportunidades na nossa região e agora um novo lançamento na região sul de Rio Preto. Acesse, então, pacaembu.com, cadastre-se e saia na frente. Pacaembu, transformando gerações. Mais um intervalinho aqui no SBT Interior. Na volta tem o Bazar Beneficente em Pidorama, tem a Feira de Artesanato em Ibirá e também informações sobre a Expo Tatuagem em Prudente e muito mais. Não sai daí não. Agora, 11h26. Gente, é um recado especial, até porque a Far Melhor em Biriguim está completando um ano e quem ganha o presente, claro, é você. Hoje, até às 5 horas da tarde, tem uma consultora da Bio-Extratos lá, fazendo aí a sua análise capilar para indicar o melhor produto para você. E tem muito desconto. Shampoo e condicionador Dove com 15% de desconto e toda a linha Pantene com 10% de desconto. E tem mais. Leite ninho, 800 gramas, apenas R$ 39,90. Para retirada lá na farmácia. E pacotão de fraldas Pampers qualquer tamanho, apenas R$ 75,90. Também para retirada na loja. E a partir das 5 horas, leve os pequenos para brincar no escorrega, pula-pula. Tem também algodão doce, tudo de graça. Passe por lá, fica na rua Barão do Rio Branco, número 27, no centro. Far Melhor é o melhor para você. E em Pindorama, a Associação Cultural Filhos da Lua promove um bazar beneficente para comprar peças sendo vendidas a partir de R$ 2,00 apenas. Por isso, eu vou voltar a falar com a repórter Larissa Cruz, que tem os detalhes para a gente. Oi, Lari. Olha, Rodolfo, é isso mesmo, viu? A Associação Cultural Filhos da Lua oferece atividades de arte e cultura para crianças e adolescentes de bairros carentes de Pindorama. Tem aula de violão, capoeira, teatro e muitas outras atividades, viu? E para ajudar com as contas e continuar atendendo todo esse público, a associação vai promover o primeiro bazar beneficente para arrecadar fundos. O bazar será realizado na sede da associação, que fica na rua 14 de julho, número 548, a partir das 4 da tarde. É uma ótima oportunidade para quem quer ajudar e também para quem quer fazer compras com um precinho bem bacana, viu? Como você disse, Rodolfo, as peças serão vendidas com valores a partir de R$ 2,00. Então, é uma boa aproveitar tanto para ajudar a associação, ajudar essas crianças que precisam e que mudam, transformam a vida através da arte e da cultura, e também para comprar roupas, essas peças, por R$ 2,00, um preço bem bom, né, Rodolfo? Com toda certeza, uma pechincha, né, precinho bacana, dá para comprar. E o principal, como a Larissa mesmo disse, é ajudar, né, é ajudar esse pessoal que faz um trabalho tão bonito com essas crianças. Lari, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E está sendo realizada em Ibirá, uma feira de artesanato e de delícias. Vários expositores estão no local com muita coisa boa. Deixa eu chamar aqui a Joyce Cremonese, que está na redação em Rio Preto, só que ela tem uns detalhes para a gente. Ô, Joyce, quantos artesãos participam dessa feira? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Pelo menos 25 artesãos participam desta feira no Balneário de Ibirá. Feira que vai até domingo, viu, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Tem bastante tempo aí para o pessoal de casa poder aproveitar. O que as pessoas vão encontrar nessa feira? Tem doces artesanais, tapetes, costura criativa, bolsas de crochê, artigos do Ceará, agendas e cartonagens, artigos esotéricos, cerâmicas, aromatizadores e difusores, artes sacras, acessórios infantis, semijóias, óleos essenciais, velas aromáticas, chinelos estilizados, produtos veganos, entre outros. A entrada para essa feira é totalmente gratuita, mas a organização está pedindo que as pessoas levem ou um litro de óleo ou um litro de leite, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade de Ibirá. O Balneário de Ibirá fica na Avenida Dr. Hugo Beolk, número 822. Chegando na cidade de Ibirá, onde fica ali o Balneário? Todo mundo já sabe, faça o acesso e com certeza uma oportunidade também para a gente ali ajudar estes artesãos, uma cooperativa de artesãos. Então a gente ajuda esse pessoal que está ali batalhando também e ainda traz um produtinho diferenciado para casa, né, Rodolfo? Muito bom, legal demais, né? Vale a pena, uma festa muito especial e vale a pena o pessoal ir lá. Joyce, obrigado, viu? Bom trabalho aí para você. E tem mais dica gastronômica aqui no SBT Interior, porque a 14ª edição da Noite Italiana, Festa Beneficiente, que será realizada no dia 16 de setembro, já está com os convites à venda. Por isso eu vou chamar agora aqui o repórter Lucas Piccolo, que tem as informações para a gente. Ô Lucas, então quem ficou interessado em saborear uma massa italiana, o que fazer então para comprar os ingressos? Bom dia, Rodolfo. Um ótimo dia para o nosso público. Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados através de qualquer uma das quatro lojas do Supermercado Zondon, que é a empresa que está organizando o evento. A 14ª Noite Italiana vai acontecer no dia 16 de setembro, sem ser neste sábado, no próximo, às 7h30 da noite, lá no 4ª Avenida, na Avenida Joaquim Popel de Toledo. O ingresso, o convite está sendo vendido a R$ 70,00 e todo o lucro que o Supermercado Zondon tiver com o evento será destinado a entidades assistenciais. Nesta edição, na 14ª edição, as entidades que serão beneficiadas serão Caminho de Nazaré, Projeto Bem-Estar, Lar da Velhice e Lar São João. Nessas entidades você também pode comprar o seu convite. Crianças de 6 a 12 anos pagam meia para entrar no evento e crianças menores de 5 anos não pagam nada. Lembrando que nesse convite de R$ 70,00 estão inclusos o jantar e também a sobremesa, ou seja, as bebidas serão vendidas separadamente no local do evento, lá no 4ª Avenida. Para mais informações, você que ficou interessado aí de casa, o número para você conseguir essas informações são 18998059588, repetindo, 18998059588. Rodolfo, eu estou achando que no dia 16 eu vou aparecer lá no 4ª Avenida às 7h30 da noite, porque eu particularmente adoro uma comida italiana, quero saber se você vai estar lá também, se eu vou te controlar. Muito provavelmente, viu Lucas, porque uma lasanha, um macarrão, espaguete é sempre muito bom, uma comida italiana, uma noite italiana é sensacional. Se eu tiver de folga, vou pensar e acho que eu vou participar também, levar a esposa, levar os filhos para poder participar dessa noite italiana especial que vai rolar no dia 16 no 5ª Avenida em Aracatuba. Valeu, obrigado pelas informações aí. Você tem tatuagem? Gosta dessa marca no corpo? Em Prudente começa hoje a primeira Expo Tatu Prudente, um evento que reúne tatuadores de todos os estados no IBC. Por isso eu vou falar agora com a Jéssica Tabas, que tem a programação dessa Expo para a gente e vai passar tudo agora, Jéssica. Oi de novo, Rodolfo. É isso mesmo, a Expo Prudente, Tatu, Expo Tatu Prudente, olha só, vai acontecer em três dias. Hoje, amanhã e domingo. Três dias de muita festa para o pessoal que gosta realmente de tatuagem, viu? E a gente está falando, Rodolfo, de toda uma programação, porque é um encontro onde terão aí mais de 60 tatuadores de todos os estados, inclusive da nossa região. E esses profissionais estão ali então para ter uma troca de experiências, para mostrar o trabalho e também, claro, o principal, tatuar. E além de toda essa questão da tatuagem, que é super interessante, Rodolfo, terão ali algumas premiações para esses profissionais. Então, premiações em várias categorias, tá? Realismo, aquarela, cultura brasileira. Todo esse encontro está sendo realizado no IBC em Prudente. Além da tatuagem, tem aí exposição de carros, feirinha de artesanato, espaço kids e muito, muito mais. O pessoal, para poder participar, é só ir lá no IBC com um quilo de alimento e pronto, já vai estar participando dessa festa toda. E como eu disse de competição, Rodolfo, tem uma bastante interessante que eu gostei, eu confesso, que é a competição da diva tatuada. Mulheres acima dos 18 anos de idade que têm tatuagem, vão fazer ali na hora, vão poder participar, viu? Eu confesso que eu gostei bastante, porque, para quem não sabe, eu gosto muito de tatuagem, eu acho muito bacana a gente conseguir registrar ali na pele algo que importa para a gente, algo especial. Eu mesma tenho cerca de 11 tatuagens, muita gente não sabe disso, mas eu gosto mesmo, viu, Rodolfo? Eu quero saber de você. Você tem alguma tatuagem? Gostaria de fazer alguma? Conta para a gente. Ô, Jéssica, eu te confesso que eu não tenho, só tenho tatuagem que é a marca de nascença mesmo, é o máximo que eu tenho. Eu até pensei em fazer tatuagem, mas eu fico com um pouquinho de medo no início. Mas, ó, eu fiquei sabendo que quem faz a primeira não para mais, né? Foi com você assim? Exatamente, parece que a gente vai viciando, viu? A gente faz a primeira, sofre um pouquinho, mas é passageiro. Depois a gente quer todo ano, todos os meses, se possível, mas aí também dinheiro para tudo isso é difícil. Fica caro, né? Fica caro, mas o pessoal tem que aproveitar essa oportunidade aí, porque o pessoal vai estar ali com os profissionais, quer fazer uma tatuagem? Procure o profissional certo para isso e nesse evento vai ser a sua grande chance. Exatamente, importante, um profissional de referência. Jéssica, obrigado pelas informações aí, tá? Ótimo fim de semana. Ó, agora eu vou vir aqui porque eu tenho uma informação, um recado muito bacana. Você está vendo aqui já, né? Vou te falar uma frase, ó. Dedicação total a você. Eu tenho certeza que você já sabe de que marca eu estou falando. Quer mais dica? É a marca com o melhor crédito, o melhor atendimento e que entrega no Brasil todo. E agora eu vou chamar uma pessoa que vai te explicar por que você lembra dessa marca quando eu falo. Dedicação total a você. Vamos lá? Eu voltei, pessoal. E sabe o que você se lembra de Casas Bahia quando houve dedicação total a você? É porque é com dedicação que a gente atende milhões de brasileiros no nosso app, no nosso site, nas nossas lojas. E nessa semana a gente separou com dedicação descontos e benefícios incríveis. Não perca tempo, aproveite agora. É isso aí, pessoal. Dedicação total é ter ofertas como essas que eu vou falar agora, ó. Smart TV, 50 polegadas, 4K Samsung. Presta atenção nesse precinho, por apenas R$ 2.499 à vista. É muito barato. Então, corre já para uma loja mais perto de você ou baixe agora mesmo o app e aproveite essas promoções das Casas Bahia. A seguir, tem uma reportagem exclusiva sobre vendas de cartões clonados. Tem também a previsão do tempo e muito mais agora, 11h41. Eu volto já. Estou de volta. E o SBT Interior teve acesso, com exclusividade, a um esquema de venda de cartões de créditos clonados. Esse tipo de crime faz três tipos de vítimas. O dono do cartão, a operadora do cartão e também um banco. Alguns cuidados básicos podem ser fundamentais para não ter os dados vazados na internet. Nas imagens obtidas com exclusividade pelo SBT Interior, um criminoso oferece cartões de crédito clonados. Aí, ó. Esses são só alguns. Eu estou por receber mais essa semana ou semana que vem. Tenho esses à disposição no momento. Em um áudio, ele explica como funciona o crime. Eu não trabalho com empréstimo, não é? Só para deixar bem claro. É venda de cartão de crédito. Cartão já com limite pronto. Quem se interessa pelos cartões recebe uma tabela de preços. Aí, no caso, se tu tiver interesse, eu te faço a tabela, os cartões que eu tenho disponíveis. Te mostro o meu material para comprovar. Para não ficar nem maduro. Tu escolhe o limite que tu quer, que tu precisa. O esquema é complexo. Bandidos se apropriam de dados cadastrais vazados ou por meio de programas espiões, instalados em computadores e celulares, para clonar cartões de crédito e revender pela internet. Quem se interessa pelos cartões recebe uma tabela de preços. Os valores mudam de acordo com o limite e a bandeira do cartão. Nesta tabela, o cartão com menor limite, R$ 800, custa R$ 140. Já um cartão com limite alto de R$ 16.700, custa R$ 1.300. Por pouco, Ariely não foi vítima desse tipo de golpe. Em um determinado dia, eu recebi uma confirmação de uma compra no aplicativo de alimentação. Naquele momento, eu tive a certeza que o meu cartão tinha sido clonado. Nesse meio tempo, eu entrei em contato com a operadora do cartão e, durante essa conversa, eles continuaram a fazer as compras. A operadora fez o bloqueio do meu cartão e o cancelamento. Esse valor foi estornado no meu cartão, só que, durante o dia, eles continuaram a tentar umas novas compras. Esse é o tipo de golpe que tem três vítimas. A primeira é a pessoa que teve as informações vazadas. As outras são a operadora do cartão e o banco, que tem a obrigação de devolver o dinheiro ao cliente. O Brasil tem sido terreno fértil para esse tipo de crime. O problema é a baixa segurança do fluxo de dados. Uma pesquisa de uma empresa americana especializada em gerenciar exposição cibernética mostrou que, no ano passado, o país foi responsável por 40% do vazamento de dados registrados mundialmente. Isso significa mais de 900 milhões de informações que podem estar disponíveis e sendo oferecidas livremente por criminosos na internet. São dados como o nome completo, número do cartão, data de validade e o código de segurança. A primeira regra de segurança é nunca utilizar para transações financeiras uma rede, uma conexão de internet que você não conheça. Que seja pública, por exemplo, num shopping, num hotel, num determinado evento que você está. Nunca realizar transações. Busque informações sobre o site, sobre a loja que está sendo vendida. Dentro de PROCONs, de departamentos oficiais e mesmo buscando também referências dentro de navegadores, de buscadores sobre a idoneidade daquela empresa. Promoções existem, sim, mas uma diferença muito grande de preço, ela não existe. Provavelmente é uma tentativa de fraude. A polícia trabalha para identificar os criminosos que clonam e vendem os cartões. Mas quem compra um cartão clonado pode ser preso por estelionato. Essas pessoas, assim que identificadas, elas respondem ao inquérito policial e, obviamente, podem ser condenadas por esse crime. A nossa orientação é que as pessoas também não facilitem essa clonagem. Recebeu alguma coisa do banco? Verifique se de fato é do seu banco. Não clique em links para abrir. O banco não manda mensagens com um link para que você abra. Se tiver dúvida, procure a polícia, procure a própria instituição financeira, o banco, é para verificar a veracidade daquele e-mail, daquela mensagem, daquele WhatsApp. Agora, a orientação é para que, de fato, você não clique em nenhum link, eventualmente, encaminhado pelo banco. Porque banco, normalmente, não faz isso. Aí, esses são só alguns. Eu estou por receber mais essa semana ou semana que vem. Tenho esses à disposição no momento. E aí, é importante que você, como delegado informou, não clique em links supostamente enviados para a sua caixa de e-mail, para o seu WhatsApp, porque pode ser uma forma dos criminosos clonarem o seu cartão. O Fernando Pessoa, quem fez essa reportagem com exclusividade, ele encontrou isso de maneira muito fácil nas redes sociais. Os criminosos, eles têm cara de pau de divulgar, inclusive, eles fazem anúncio das vendas desses cartões clonados. Mas é importante ressaltar que quem compra também está cometendo um crime de estelionato. Então, é importante que as pessoas tenham consciência, não comprem esses cartões achando que vão se dar bem, porque se a polícia pegar, o bicho realmente vai pegar e você vai responder criminalmente por isso. E uma forma também de você proteger o seu cartão é utilizar uma senha segura. Só que muitas pessoas não fazem isso, porque uma pesquisa, inclusive, revelou que senhas como 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e Brasil são as mais utilizadas no país. Isso revela uma falta de informação na hora de proteger contas e também aplicativos, o que aumenta, e muito, a chance de cair em golpes. Nesta cafeteria em Rio Preto, a preocupação com os dados e senhas é grande, da marcação de ponto dos funcionários até as senhas utilizadas no estabelecimento. É um costume, uma cultura da empresa, dessa troca de senha a cada 30, 40 dias. Então, a gente tem opções de livros, então a gente troca também o acesso desses sistemas e também de e-mail corporativo, de celular, tudo que precise de senha. A gente tem uma forma de prevenir alguma coisa. E o ponto dos funcionários? O ponto, ele é facial, não é aquele sistema de digital, nem nada, nem assinar, né? Então, é um ponto facial que a gente consegue reconhecer o funcionário e acaba tendo essa segurança a mais também. E até mostra a localização dele, então ajuda muito a gente. Cuidado que se estende também com os dados dos clientes. Hoje nós temos também uma parceria com o escritório de advocacia, que a gente trabalha com a LGPD. Então, a gente está dentro dessa lei de proteção de dados, que do nada deu um boom muito grande. E a gente percebeu, opa, vamos entrar em conjunto para a gente conseguir melhorar e proteger cada vez mais esses dados dos nossos clientes. Com o receio de perder contas ou até cair em golpes, as empresas estão cada vez mais investindo em novos métodos de autenticação digital. Na contramão disso, muitas pessoas desconhecem a importância de criar uma simples senha da forma correta. É o que revelou uma pesquisa de uma empresa de tecnologia de gerenciamento de senhas. Em 2022, a senha mais utilizada no mundo e no Brasil foi a 123456. Segundo este especialista, senhas óbvias estão mais vulneráveis a ataques. Normalmente, o que acontece? A pessoa que tem um pouquinho mais de consciência coloca um arroba 123456 ou hashtag 123456. Mas as viciantes não deixam de ser usadas. Quando o hacker, quando o invasor vai fazer a tentativa de invasão no seu celular ou na tua rede social, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o seu número, o seu usuário, que hoje é público, e vai colocar essas senhas viciantes. Outro ponto importante é o gerenciamento dessas senhas, que precisam ser trocadas a cada 30 dias. Se você tem vários aplicativos, vamos colocar assim, eu tenho conto em cinco bancos diferentes. Não é recomendado você ter a mesma senha no cinco. De forma alguma. De forma alguma. Jamais faça isso. Redes sociais, jamais faça isso. Tem uma senha para cada uma. Isso é primordial, porque qualquer descuido, você esqueceu o celular em qualquer lugar e a pessoa conseguiu entrar no teu celular, ela consegue, por esse bloco de notas, invadir as tuas contas. Então, isso é recomendável. Quanto à periodicidade, você colocou uma senha hoje, daqui a 30 dias você tem que mudar. E vai ser enterrado hoje à tarde, no cemitério de Mirassol, o corpo do sargento Eduardo Sabatini. Ele tinha 41 anos e morreu em combate, baleado com um tiro na cabeça enquanto atendia uma ocorrência em Tirapina, no interior do estado. Um homem, em posse de uma arma de fogo, ameaçava moradores da cidade. Os militares foram recebidos a tiros. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Sabatini atuava na PM há 17 anos. Ele era casado e não tinha filhos. A gente lamenta muito. E a sexta-feira começou com o tempo estável, mas vai começar a mudar agora à tarde, principalmente na região oeste do estado. Tem previsão de chuva em algumas cidades em pontos isolados, tá? Mesmo assim, o calorão vai continuar. Vamos fazer o giro agora de tempo? Essas aí são imagens de Arassatuba. Tempo bastante aberto. A máxima hoje na cidade vai ser de 36 graus. Seguindo o giro do tempo, com imagens de Presidente Prudente, poucas nuvens no céu. Deve chover pouco lá na região. Máxima chegando aos 35 graus agora à tarde. Em Rio Preto agora, imagens ao vivo. Céu azul, pouquíssimas nuvens. À tarde deve mudar um pouquinho. Deve ficar com alguma nebulosidade. E a máxima chegando aos 35 graus. Seguindo agora o giro por outras cidades da região. Em Itapura, calorão de 37 graus. Em Sagres, vai fazer calor de 34. Em Ipiguá, também a máxima chegando aos 34 graus. E os bancos de sangue de toda a região alertam que em feriados prolongados, há uma grande queda nos estoques sanguíneos, pois as pessoas viajam e se esquecem de doar. Ao mesmo tempo, nesses períodos, há uma demanda maior nos hospitais. Em razão dos acidentes de trânsito que acabam ocorrendo nessas rodovias. Por isso, a gente vai falar de novo com o repórter Lucas Piccolo, que vai trazer detalhes de como as pessoas podem se tornar uma doadora de sangue. E ele está no hemonúcleo acompanhando e tem os detalhes agora. Lucas. Olá, Rodolfo. Estamos passando por esse período de feriado emendado. Muitas pessoas hoje nem foram trabalhar, ficaram em casa descansando. Mas será que essas pessoas estão fazendo a parte delas, doando sangue, sendo doadores ativos? É isso que a gente vai conversar agora com o Luiz Gustavo, que é captador aqui de doadores de sangue de Arassatuba. Luiz, muito bom dia. Explica para a gente, então, como estão esses níveis de doações de sangue. Olá, bom dia. Lucas, infelizmente, a gente está com uma queda já desde o começo do mês e uma tendência de piorar ainda mais nesse feriado prolongado aí. O pessoal já tira fogo na quinta, já emenda, esquece de vir doar sangue. Então, os dias mais movimentados para nós, que seriam sexta e sábado, acabam sendo prejudicados a nossa coleta por causa disso aí. E junto com isso, a gente já tem uma tendência de aumento na demanda de transfusões de pacientes e tem prejudicado negativamente o nosso estoque. E quais são os tipos sanguíneos, Luiz, que mais estão em falta, que mais estão precisando? A gente sabe que todos são bem-vindos, claro, mas quais estão com mais urgência de doadores? Ó, todos os doadores de sangue são bem-vindos, mas temos hoje uma demanda especial por sangues tipo O positivo, O negativo e A negativo. A gente está precisando bastante, precisa de uma prioridade. Muito obrigado pelas informações, Luiz. Pessoal de casa, o meu tipo sanguíneo é o O positivo. Então, eu como cidadão aqui de Aracatuba, vou fazer a minha parte, vou doar sangue aqui ao vivo com vocês, Rodolfo. Eu confesso que eu tenho medo de agulha, mas eu vou encarar o medo por um bem maior, né? O pessoal está precisando, então vamos ajudar. Qual que é o seu nome, perdão? Bom dia, meu nome é Gabriela. Gabriela, vai devagar aí que eu tenho medo, hein, Gabriela? A pressão vai baixar aqui e vou desmaiar ao vivo. Ai, meu Deus do céu. Olha o Lucas, tá vendo? Dando um bom exemplo ao vivo, assim, ó. Rodolfo, deixa eu te perguntar, Rodolfo, você já doou sangue? Com certeza, já várias vezes. Meu sangue é o A positivo. Já fiz doação também várias vezes. Enquanto o Lucas está se ajeitando ali, ó, vale ressaltar, quando você chega no Hemocentro, igual o Lucas chegou, você passa por uma triagem, então tem uma entrevista ali para o pessoal do Hemocentro saber exatamente... Vamos ver ali, ó. Ele vai começar a fazer a doação. E é importante esse tipo de atitude que o Lucas está tendo. Então, que você aí de casa siga também o exemplo dele e vá até o Hemocentro, o Hemonuclo, mais perto da sua casa e faça também a sua doação, porque uma bolsa de sangue ajuda muito as pessoas que estão precisando. E o Hemocentro de Araçatuba, por exemplo, ele atende 43 municípios da nossa região. Os estoques, eles vão para os hospitais da região. O Lucas já está lá começando lá o processo agora de doação. E aí, foi tranquilo, Lucas? Rodolfo, foi tranquilo, mas eu estou suando frio, cara. Estou quase desmaiando aqui ao vivo. Consegui nem falar muito. Ainda bem que você tocou aí do estúdio, porque se depender de mim, eu ia travar aqui para falar. Mas a Gabriela foi muito bem. Eu passei por esse cadastro antes aqui de doar. É rapidinho o cadastro, você faz, você assina ali, eles te dão um papel e você doa sangue aqui e ajuda muito as pessoas. Se a gente soubesse como isso ajuda, né, Rodolfo? Os próximos, a gente teria essa frequência maior aí de doação. Agora estou aqui esperando, conseguindo olhar para a agulha direita, porque eu tenho medo. Mas é isso aí, vamos doar, vamos ser ativo para a gente ajudar. Foi, foi a primeira vez. Eu também falei lá do pessoal, mas também estava vacilando aí nas doações. Agora, eu vi que não é tão difícil, é simples, na verdade, não dói. Eu tenho muito medo de agulha, mas eu vi que não é esse bicho de sete cabeças. Vou começar a doar mais para ajudar o próximo. É, esse receio, esse medo que o Lucas teve. É normal, a pessoa que vai doar pela primeira vez, às vezes tem um pouco de receio de agulha, mas eu já fiz doação de sangue. O Lucas já fez também, vocês de casa viram aí, que é super tranquilo, é super simples. A doação dura em média ali 15 minutinhos, depois ele vai tomar um belo de um café para repor aí e vai ficar tudo certo. Lucas, parabéns pela sua iniciativa. Bom restinho de doação de sangue aí, tá bom? Pode ficar de boa aí, tranquilão. Aproveita aí, daqui a pouquinho você vai... Valeu. Tá bom? E deixa eu chamar aqui agora o meu amigo Mário Bross. Marião, você viu aí, né? Nosso menino prodígio do SBT Interior, fazendo a doação de sangue dele. Alguém, por favor, congelou essa imagem dele fazendo careta, tomando agulhado ou não? Mas foi legal, né? É esse incentivo que a gente precisa fazer. Tá congelada, Gabriela? Cadê? Tem aí? Coloca ali de volta. Não, vamos ter que fazer, não. Ah, não tem mais. Ah, falso, mas a gente vai colocar nas redes sociais do SBT. Vamos colocar nas redes sociais este momento épico da televisão brasileira. Faz a carinha dele aí. Parecia um dinossauro. Mas o que valeu foi a iniciativa, Mário. O menino deu exemplo ali. Maravilhoso, maravilhoso.